E agora a gente vai trazer uma reportagem esportiva para você que está do outro lado aí acompanhando a gente porque a gente teve ontem na terceira rodada do Campeonato do Congo, Campeonato Municipal de Futebol do Congo com presença maciça do público e também três partidas por noite. Vamos ver. O Campeonato Congoense de Futebol de Campo está em andamento e no último domingo foi realizada a terceira rodada um evento bem atrativo na cidade e com novidades. O evento é a terceira edição do Campeonato Municipal aqui no município do Congo. A novidade é que nós agora estamos com a modalidade feminina, está intercalando os jogos, mas está sendo um sucesso. O ano passado, por conta da pandemia, o número de pessoas era bem menor, mas esse ano já melhorou bastante. A gente se organiza, a gente terminou o campeonato de futsal, agora no segundo semestre já, e já começou com esse, mas está dando certo, as equipes estão participando muito bem, está bem legal mesmo a competição. Para a secretária de esportes do município, é de grande importância estar realizando um campeonato como esse, onde beneficia as pessoas em vários setores. Então, o esporte, eu costumo dizer que esporte é saúde, esporte faz bem para o psicológico, o esporte é entretenimento e o mais importante é que a gente tem sempre o pessoal que vende o lanche, que vende um churrasco. Então, a economia do município durante o campeonato, ela dá uma melhorada bastante. Principalmente agora, nesse final de ano, é uma forma também de atrair os turistas para cá. Isso, isso. A competição masculina, ela é uma competição fechada, já a feminina, ela é aberta. Então, vem pessoas de outros municípios, vem pessoas de Pernambuco, nós temos a equipe de Jataúba, temos a equipe de Camalaú, Caraúbas. São equipes que vêm e que traz visitantes também para o município. Ou seja, a gente tem aqui o turismo de esporte. Segundo a secretária de esporte aqui do município do Congo, a cada ano, essa área vem crescendo, principalmente em termos de estrutura. Até o ano passado, aqui no Congo, na cidade do Congo, não tinha a realização de jogos à noite, não tinha arquibancada, não tinha refletores, e agora já está sendo disponibilizado, já está acontecendo campeonatos com essas estruturas para o futebol masculino e também o futebol feminino. Nem assim acontecem os jogos aqui durante a noite, trazendo mais melhorias para os atletas. Cada ano a gente procura melhorar, nesse ano nós oferecemos às equipes que estão participando uniformes, todas as equipes receberam uniformes, a gente comprou rádio para a equipe de arbitragem, a gente procura também, no feminino a equipe de arbitragem é local, masculino já é a equipe de arbitragem de fora. Nós temos o gramado, nós temos aqui as luzes e temos também as arquibancadas, que foram construídas já esse ano. Já esse ano, então foi um projeto elaborado para trazer melhorias para a área do esporte, a área do futebol aqui na cidade do Congo e que serve também de espelho para as outras cidades do Cariri. É isso, a gente procura, a cada ano, a gente procura melhorar um pouco para dar melhor condição de jogo aos esportistas aqui do município. É bom ressaltar também que não só aqui na cidade, na zona rural também, já tem comunidades aí com campos de futebol com mais organização. Sim, nós temos tapera, nós temos quadra, esse ano foi terminada aqui no município três quadras. O ano passado, uma na tapera, uma no Riacho do Algodão, tem outra na Laginha, que também falta terminar. Essa semana tivemos uma reunião na Lagoa da Ilha e pretendemos também fazer um mini campo de futebol na Lagoa da Ilha. E a gente vem procurando sempre ajudar, melhorar o esporte do nosso município. Jogadores que manjam bem do esporte. Até arrisquei a vencer este goleiro, mas ele não estava para brincadeira. Porém, depois de combinar direitinho, aí o gol foi feito. Não, tem que deixar cegou, rapaz. Jogar futebol é uma das paixões do Caririzeiro. E numa estrutura como essa aqui, à noite, aí é que eles desfrutam do esporte. E eu, um veterano de 49 anos, eu agradeço muito por ter mais uma competição aqui no município do Congo, nesse estado maravilhoso, onde tem a torcida, agora junto na arquibacada. E eu estou muito rastefeito, até por essa idade, né? De 49 anos disputando, no meio dessa galera aí, jovem. E eu estou muito alegre, rastefeito, por mais uma competição aqui, no estado municipal, aqui do Congo. É, com certeza, não resta dúvida, até para nós alterando, né? Melhorou por causa do sol. Então, é uma satisfação imensa. Eu estou muito... A minha trajetória em Sumé, todo mundo me conhece lá, né? Já joguei, fui campeão três vezes de Copacariri, né? Jogando para o Camalaú, joguei por duas competições pelo Congo, campeão de Copacariri, treinador ali, assim. E é uma satisfação imensa. O campeonato contou com a participação de 11 equipes na categoria masculino e 7 no feminino. Para os atletas, é uma grande alegria em estar participando e descobrindo novos talentos. É, a gente tem o privilégio de ter uma infraestrutura dessa, né? No Cariri, Campo Gramado, Iluminado. E a Escolinha resolveu participar dessa competição, a gente trabalha só o futsal, mas aí fizemos um misto com a galera, um menino de 15, 16 anos e alguns veteranos. Eu sou um deles, né? Que sou o treinador da Escolinha de Futsal e a gente resolveu aqui, estamos hoje aí com a comissão técnica formada por Sussu, ex-atleta, Damasceno também ex-atleta e Babá também ex-atleta. A gente resgatando as experiências, juntando com a juventude e trabalhando a coletividade aí dentro do esporte. Os torcedores desfrutam este ano das arquibancadas recém-instaladas e ali fazem as comemorações, críticas e principalmente ficam na torcida pela sua equipe favorita. Estou achando bom, viu? Graças a Deus aí. Tem aquilo, né? Um perde, outro ganha, né? É o campeonato, né? Está sendo muito bom, eu estou gostando. Você, como brasileira, é amante do futebol? Sou. Meu esposo joga na Juventus, né? E estamos aí, torcendo por ele, né? Se Deus quiser. Estamos juntos. Torcendo por ele ou pela equipe dele? Na equipe geral, né? Geral. É mais para o esposo. É mais para o esposo, lógico, né? Eu acho bonito todo mundo brincar e dividir, que isso é uma grande festa, como uma festa dessa, né? E essa realização à noite agora ficou melhor até para os torcedores, né? Melhor. Quem vê é bom essa tribancária, todo mundo numa paz. E como diz assim, a torcida, brincar, é tudo unido, junto. Você, como torcedor, é amante do futebol, amador? Eu gosto. Já que eu não posso jogar hoje, mas eu conto e vejo todo domingo, e toda sábado eu estou aqui. Não perde um dia. Você também é atleta, então? Eu era atleta, mas não pode jogar mais, não. Ah, pode jogar mais. Agora vem para o estádio só torcer pela equipe favorita. Só torcer, eu gosto cada vez mais de todo mundo ser unido. Que a parte da mão da pobreza é a união. Muito bem. É isso mesmo. Ficou aí muito boa a organização. Eu acho que para as cidades aqui da nossa região, está fazendo muita, digamos assim, gerando muita admiração dos outros municípios. É um campeonato muito bem orquestrado, muito bem organizado. As equipes muito dentro, interagindo mesmo com a ideia, abraçar a causa. E a gente lembra que, como a cidade é pequena, houve-se a necessidade de chamar equipes de outros municípios. Só achei um exagero por parte da prefeitura, obviamente que existem as coisas boas, mas também existem as coisas ruins, é a questão da cobrança. Ou seja, por ser um campeonato municipal, mesmo que seja uma taxa simbólica de R$ 3,00, fazer uma cobrança numa competição municipal, onde vai estar dando visibilidade ao esporte, levando as pessoas para o campo, acredito que não é algo exemplar. Fora isso, a organização ficou uma maravilha lá. Parabéns à equipe da Secretaria de Esporte e Cultura do município do Congo. Com exceção da cobrança da taxa de R$ 3,00 para o povo da sua cidade. E assistir aí, acredito que isso aí deveria sim ser aberto, ter toda a segurança, todo o planejamento, mas aí, já que nós vivemos numa região onde os meios de entretenimento são escassos, deveria ter sim, pelo menos aí, uma gratuidade para os filhos da terra. Quem for do Congo, entra de graça, porque o campeonato é local. Se vier time de fora com torcidas de fora, aí sim, eu também acho justo que seja cobrada uma taxa de adesão. Mas o filho do Congo mesmo deveria. Não encarem isso como uma crítica, e sim como uma... Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você. GD Farma